E aí pessoal, tudo bem? Teodrica na área trazendo mais um vídeo pra vocês de volta ao The Sims 2, galera. Eu sei que vocês estavam com saudades aí faz um tempinho que eu não posto, mas... Bom, galera, quem me acompanha aí pelo Twitter deve ter visto que eu passei umas duas semanas meio mal aí e não conseguia postar vídeos de jeito nenhum. O que eu tava postando aí eram alguns vídeos que eu já tinha gravado da semana passada e eu fui postando pra não deixar o canal sem vídeos. Então ficou muito vídeo de ARK, que eu tinha gravado muito ARK, né? Aí alguns reclamaram, ah, não aguento mais ARK, posta The Sims, posta Minecraft, não sei o quê, mas eu não tava com ânimo nem disposição nenhuma pra estar gravando, galera. Então ficou complicado. Mas agora eu já estou melhor, eu quero agradecer aí ao pessoal que me deu apoio, como sempre. E... Bola pra frente, bola pra frente, bora continuar. O que a Rebeca está encontrando? Ela está procurando tesouro, galera. Ela está furufando aqui o chão todinho pra procurar tesouros. Por enquanto ela só encontrou porcaria, né, pelo jeito. Mapa... Olha, custa 400, já alguma coisa. Dá pra gente vender. E... Vamos vender aqui já. Essas pedras doidas aqui. Vale nada, né? 25 cada uma das 50, beleza. E tem uns ossos, ela encontra muitos ossos. Direto. E... Procurar tesouro é muito legal, galera. Eu acho que estou atrás de um... De um... Um baú mesmo de tesouro. Pra... Pra gente poder... Conseguir uma grana boa. Ah, está difícil. Eu sei que tem um baúzinho de tesouro, mas... Está difícil de encontrar. Só osso, ela acha o tempo todo. Vamos ver se ela vai ter sorte aqui. Bom, no vídeo anterior... Ih, caraca, mano. Ela quebrou... Furou um cano agora. Aí ela... Furou um cano e agora... Ferrou. No vídeo passado, aí a gente estava tentando fazer amizade com aquela bruxinha. Pra ver se ela conseguia, né, trazer ela pra morar aqui no apartamento, né. Mas... Foi difícil, porque... Precisa de uma amizade especial, eu acho. Amizade verdadeira. Não sei. Só sei que a bruxinha não veio, não aceitou. De jeito nenhum o convite que ela fez. Bom... Eu não vou ficar tentando mais. Eu vou tentar fazer mais amizade e tal. Deixa eu ver. Osso. E assim que der, a gente consegue aí. Se der, deu. Se não der, beleza. O que eu quero fazer mesmo é... Tá interagindo mais com... Opa, galera. Olha isso. Achei a arca do tesouro. Caraca, mano. Achei a arca do tesouro. Uma arca cheia de coisinhas brilhantes. E custa 5 mil simoleons. E eu vou vender agora. Pronto. Olha quanta grana que ela tem. Se ela continuar assim, com sorte, achando arcas do tesouro, ela vai ficar muita grana. Eu sei que eu tenho contas pra pagar. Algum lugar aqui eu tenho contas pra pagar. Ó. Ela está devendo 1.244. Parece que lá em cima também, ela deixou umas contas pra pagar. Olha o que ela achou aqui. Rebeca encontrou exemplar de protótipo X94, traje robótico. Como é isso? Bora ver que eu fiquei curiosa. O que seria isso? Traje robótico. Do sucesso da TV, robô espacial Puncher X9000, apresentamos o modelo em resina do protótipo X94, traje robótico Raivonauta. No programa, o traje robótico é o veículo da adolescente angustiada Kay Namara, que teve os pais, avós, irmãos, melhores amigos, cachorro e carteiro rapitados. O carteiro também se ferrou. Ai meu Deus. Pelo império do mal. Raivonauta, quebre as barreiras. Que me mantém longe daqueles que amo. Vou punir a maldade. Transformação da angústia. Olha só. É tipo um robozinho. É um robozinho. Que eu vou colocar sei lá onde aqui. Pera aí. Não fica em lugar nenhum. Ah, dá pra ficar aqui. Opa. Olha só gente, que bonitinho. Uma graça, hein? Tá, mas eu quero ajeitar ele bonitinho de frente. Assim. Aí. Muito bem. Olha que bonito. Que ela encontrou. Custa 125 simolas. Então nem compensa a gente vender. A não ser que a gente esteja precisando de muita grana mesmo. Muita mesmo. Mas bora continuar aqui a nossa história. Eu tô querendo ver se eu interajo mais com o pessoal do prédio. Porque até agora a gente não interagiu muito com o pessoal que mora aqui. Certo? Tá tarde pra caramba. Zero hora já. Encontrou um exemplar de formas no espaço. Mais coisas. Deixa eu ver quanto custa pra gente vender. 300 simolions. É bonito o bagulho, mano. Às vezes não dá nem vontade de vender. Dá vontade de fazer coleção, né? É um treco legal. Ó. Vamos colocar aqui no canto. Vamos deixar aqui. Pra caso a gente precisar de dinheiro, a gente já tem de onde tirar, né? Ó. Vira pra casa. Isso. Com essas pedras que ela encontra, a gente pode vender. Pedra, sinceramente, não tem valor. Bora continuando aqui, né? Acabou aí? Olha quanto que ela furou, gente. Olha isso. Ela furou muito, cara. Nossa. A síndica, sei lá, proprietária dos apartamentos aí vai ter muito trabalho. Ela encontrou um galo major. Galo do major. E mais um mapa, hein? Mapa Pagoda das Sombras. E furou mais um cano. E aí, parou agora. Ela foi tomar banho porque ela tá muito cansada já. Tá ficando no vermelho. Já higiene zero. E ela foi tomar banho aqui mesmo. Aqui que é pertinho, rapidinho. Você precisa cuidar melhor dos seus animais. Malu está passando fome. Mas como assim, Malu? Deixei comida pra ela aqui. Ela não vem comer porque ela não quer. Como assim? Venha comer. Sua folgada. Tá lá na cama. De boa. Lá tá querendo comida na boquinha, né? Com certeza, né? Malu. Vamos ver como é que tá a situação aqui. Ela tá precisando de comer. Então, é bom a gente pegar aqui uma comidinha. Tem sobras aí que eu sei que eu deixei comida pronta. Vamos comer sobras. Bom, ela foi tomar banho. Ela precisa ir ao banheiro. E depois ela precisa dormir. Vamos dormir de pijama. Muito bem. São três horas da manhã. Tá tarde pra caraca. E amanhã é um dia de trabalho. De novo ou não? É, hoje ainda tem trabalho. Hoje é sexta-feira. Amanhã ela está de folga. Sábado. E eu arrumei um emprego pra gatinha. A gatinha agora trabalha como figurante. E ganha 144 simônios por dia. Isso aí ajuda bastante. E ela precisa aprender comando. De falar. Isso vai ser bom pra promoção dela no emprego. Né? Vamos ver as necessidades da nossa querida aqui. Ela quer servir comida. Ela quer que a Malu aprenda o comando. E ela quer ganhar um ponto de habilidade também. E conversar sobre o hobby. Por enquanto ela não vai fazer nada disso. Vamos lá. Bom, ela não vai fazer nada disso agora. Porque ela está cansada. Ela vai fazer o que eu mandei primeiro aqui. Pra melhorar a situação dela. Ficar verdinho de novo. Olha lá. Já vai dormir. Uma luzinha. Uma luzinha. Como é que você está? Está bem. Está se divertindo. Ela precisa arranhar. Então ela pode vir aqui, ó. E arranhar um pouco. Certo? Depois ela pode ir dormir também. Porque faz bem. Precisa estar bem. Pra poder trabalhar no dia seguinte. Ou melhor, né? Hoje ainda, né? Ela ainda trabalha. Das nove às dezesseis. E amanhã ela está de folga também. E tem o domingo também de folga. Que massa. Bom, enquanto eles estão descansando aqui, né? Elas estão descansando. Eu vou esperar elas acordarem. Irem trabalhar. E depois a gente volta. Pra gente brincar mais um pouquinho. Beleza? Então, aguenta aí galera. Que eu volto já já. É, eles estão indo trabalhar agora, galera. E a véia chegou. E ela não vai curtir nem um pouco. Essa quantidade de furo que tem no chão, gente. Vamos ver aqui. Vamos acompanhar o que ela vai fazer. Ela está aqui arrumando as coisas no prédio. Levando o lixo pra fora. Ela não viu ainda os buracos. Quando ela vê, ela vai cair pra trás, cara. Nossa senhora. Aviso de cobrança. Ai, meu Deus. Ela não pagou as contas, cara. Não acredito. Ainda tem uma conta lá em cima. Ah, meu santo. Ela pagou uma conta só, né? A que estava aqui fora. Muito bem. A véia está limpando o banheiro. A Renata Londrina. E aí, Renata? Renata, já viu os furos aqui, Renata? Vem ver. Vem ver que o negócio está feio, cara. Vem ver. Vem ver com seus próprios olhos. Olha aqui o que a Rebeca fez pro seu quintal. Compensa, a Zona ganhou 5 mil simulhos, hein? Ó. Foi bom, hein? E agora? Tem que arrumar esse vazamento aí, hein? Nossa, tem dois vazamentos pra arrumar. Minha, nossa senhora. Ok. Ela está aqui fechando todos os buracos que a Rebeca fez. Mais tarde, a Rebeca vai fazer mais buracos ainda, porque a Rebeca quer ganhar dinheiro com quinquilharias encontradas no quintal. Ai, ai, Rebeca, Rebeca. Ah, lixeira. É, mas é um lixo muito valioso, gente. Muito valioso, porque 5 mil simônios é muito bom, né? Se ela encontrar mais umas arcas dessas, ela está feita na vida. Feita. Ela estava sem grana nenhuma. Mal conseguia pagar as contas. Se falar nisso, eu tenho que deixar já a ação. Uma ação aqui já programada pra ela, porque senão ela vai deixar de pagar essa conta aqui e vai ser ruim. Ela está quase chegando já 14h35. Vou dar uma adiantada aqui rapidinho. Ela já fica 15 horas. Quer ver? Pá, 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 pá. 15 horas. Pronto. Rebeca chegou. Rebeca chegou, já trouxe 448 simônios e foi lá pagar as contas. Certo? Vai lá lá. Pô, tem tanto espaço aqui, só pode ir um em um nesse elevador? Como assim? Olha, outro entrou junto. Como assim? Ah, que bug. Eu, hein? Pô, com a Rebeca está bem de... Não está mal, mal, mal. Mas dá pra levar, né? Ela pode ir tomar um banhinho básico e interagir lá com o pessoal do prédio. Vou tomar um banho básico aqui, ó. Uma ducha básica rápida. Paga essa conta aí logo. Para a gente poder tomar banho, mano. Isto. Beleza. Muito bom. Malu voltou pra casa e trouxe 144 simônios. Isto é muito bom. Eu estou querendo encontrar alguém para conversar. Deixa eu ver aqui. Esta menina aqui é a Gil Flecha. E não tem ação disponível pra ela, porque agora ela está subindo. Né, Gil? Depois a gente se fala, então. Vamos aqui, lá atrás. Fazer um... Uma bebida. Preparar uma bebida. Batida. Pra gente ficar legal. Vamos ficar legal. E depois vamos, sei lá, vamos nadar um pouquinho. Vamos entrar aqui. Faz tempo que a gente não vai na piscina. O que está escrito aqui? Aprender fisiologia. Malu aprender comando. Estou esquecendo de ver os desejos aqui, né, gente? Vamos chamar Malu pra cá? Vira aqui, Malu. Corre aqui. Malu está fazendo um pipizinho. Corre, Malu. Corre, Malu. Ops. Quem chegou aí? É o Gavário? Não. Célio Canata. Malu. Está aqui, Malu. Onde você foi parar, Malu? Eu vi você aqui agora mesmo. Foi no banheiro, Malu? Como assim? Espera aí. Maluzinho, eu estou sem ação aqui. Como assim, gente? Para. Chega. Sai da piscina. Vamos ensinar a Malu a falar. Se eu achar a Malu, né? A Malu adora ficar em cima dos móveis. Ensinar comando. Ensinar a Malu a falar. Muito bem. Vamos ver se ela vai aprender comandinho básico aqui. Que é bom. Para a promoção dela, ela precisa falar. Eita, Leg. Eita, Leg. Parece que o apartamento está em ordem. Não há nada a fazer, beleza. Falar. Ensina logo, mano. Ela não está afim, pelo jeito. Ensinar comando. Falar. Falar. Quem é você? Juan Ramon. Malu, caramba, Malu. Está tenso, hein? Cadê ela? Sumiu. Evaporou-se daqui. Vamos ver se a gente segue ela aqui, rapidão. Ué? Está aqui. Nossa, como assim ela veio parar aqui? Não acredito nisso. Uma lua tão bonita. Bora. Vamos aprender. Ela não está afim, não, cara. Para dar carinho, dar biscoito. Isso. Agora que você vai fazer o seguinte. Vai elogiá-la por subir nos móveis, vai. Bonitinha. Eee, preguiça. Ok, ensinar comando. Falar. Vamos ver se agora dá. Não. Não está com vontade de aprender nada, gente. Não está com vontade e não deu. Bom. Para terminar o vídeo, eu vou fazer um furo aqui, nesse canto aqui. Da casa. Vai ser a última coisa que ela vai furar aqui hoje. Para ver se a gente acha um tesouro legal. Tá? E já deixem aí o seu like maroto. Se você assistiu até aqui. Faça comentários e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda muito mesmo na divulgação do canal, ok? Então, vamos ver o que ela vai encontrar aqui. Ah, gente. Pedra. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Mais um furinho. Só mais um. Vai, vai, vai. Tem que encontrar alguma coisa boa. Ih, nada. Só encontrou água. Furou um outro cano, galera. Não deu. Bom, deixa para a próxima. É isso aí. Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.